E aí pessoal, vamos começar? Bora, todo mundo bem? Obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal que me convidou, meu querido amigo Pokémon. Mas estar aqui hoje é um grande e maravilhoso momento para mim. Essa jornada de Data Science começou na minha vida basicamente há um ano, um ano e meio atrás, quando eu olhei e falei, cara, isso é muito legal. E eu queria mostrar para vocês um pouco o que é, na prática, isso tudo que a gente fala de Data Science. Então, bora começar? Está todo mundo pronto? Vamos lá? Primeiramente, meu nome é Alan Torres, prazer, esse gordinho que vos fala. Sou hoje contratado para uma empresa de eventos, acho que quem é de Brasília deve conhecer a R2 Produções. Como cientista de dados. A gente trabalha dados de várias coisas, desde trade, consumo, hábito. Trabalho na Caixa como desenvolvedor, sou concursado. Sou diretor da Steps, não sei se vocês conhecem, é uma associação, a Associação Brasileira de Startups e Empreendedorismo Digital. O pessoal está aqui com o stand, quem tiver uma startup dá uma passada. Vamos conhecer, porque é uma instituição que ajuda startups com mentoria, com uma série de questões, para que elas evoluam. Então, lá eu sou diretor de inteligência artificial e também sou mentor do Yesb Lab. Tem alguém da Yesb aqui? Legal. Então, eu sou especialista em visualização de dados. É um negócio muito estranho falar assim, ah, eu sou especialista. Cara, eu trabalhei três anos seguidos apenas com visualização de dados para uma empresa de Londres, chamada Axios. E lá eu fiz dashboards assim, meu dia era uns dois, três por dia. Então, assim, dá para chamar um pouquinho de especialista, pelo menos. Sou formado em TI, tenho pós-ciência de dados e big data. E em gerência de projetos, que era a minha vida anterior. Para quem não sabe, para quem não me conhece, antes de conhecer esse mundo do Data Science, eu era um Agile Coach. Trabalhava gerindo empresas, gerindo projetos ágeis. E ainda ajudo muitas empresas fazendo isso hoje, mas o meu foco se voltou basicamente para o Data Science. Então, vamos lá. O que é ciência de dados? Afinal, o que é isso? Cara, nada mais é do que fazer extração de insights com a coleta de dados, de fontes variadas. Ou seja, você tem diversos bancos de dados, relacionais, não relacionais, log, texto, CSV. Cara, hoje em dia eu falo até que a gente está fazendo chinesinho. Até no papel a gente consegue fazer alguma coisa. E o importante é que a gente usa várias ferramentas, várias técnicas. Então, assim, não é nenhuma magia. Mas, para que serve? Ciência de dados é um negócio muito interessante. E eu queria mostrar para vocês isso. Aí você fala assim, Alan, mas a palestra de você não era na prática? Você está com PPT? Calma. Nossa palestra hoje vai ter três pedaços. Um, é uma rapidinha aqui de PPT, só para dar uma conscientizada na galera. Depois a gente vai passar para uma exploração de dados real. E um terceiro, é um plus, que eu consegui para quem estiver aqui. São cinco vouchers da Data Science Academy, não sei se vocês conhecem. Que é uma, hoje, uma escola de ciência de dados, muito renomada. E eu vou sortear para vocês cinco cursos de graça, free. Para quem quiser conhecer, são cursos bem bacanas. Então, vamos lá. Ciência de dados. Identificar problema na área de negócio. Quem nunca, né? Compreender o problema. Eu acho que 50%, a tal da teoria dos 50%, 50% da solução do seu problema, está em você entender o seu problema. Muitas vezes a gente começa a resolver as coisas sem nem entender direito o que a gente está tentando resolver. Muitas vezes as pessoas tentam, eu tenho um amigo meu, que ele diz o seguinte, que a gente deve se perguntar pelo menos cinco vezes o porquê, antes de tentar entender qualquer coisa. Ah, eu quero melhorar as minhas vendas. Por quê? Ah, eu quero melhorar o lucro da empresa. Por quê? Ah, porque eu quero contratar mais gente. Por quê? Ah, porque eu preciso ter mais força de trabalho para fazer mais coisas. Por quê? Porque meus clientes querem produtos novos. Ah, entendi. Então, será que realmente, se os clientes querem produtos novos, a solução é você fazer essa questão toda? Então, assim, por quê, por quê, por quê? É uma coisa que o cientista de dados tem que entender. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Coletar dados, óbvio. É importantíssimo você ter uma estratégia de coleta de dados. Limpar e transformar, dardos. Assim, sinceramente, é a parte mais humilhante desse trabalho. Para quem trabalha um pouquinho só com dado, sabe da dor que eu sinto. Eu digo que é um data ninjitsu, porque é tão difícil. Tem dias que, às vezes, eu penso assim, por que eu levantei? Porque eu olho para um dado e penso, cara, por que você escreveu sem acento? Ou então, por que você colocou o acento? Então, não tem um padrão. Por isso que a gente tem sempre que ter um planejamento antes de fazer qualquer coisa. Para quem não conhece, estudem master data. Por exemplo, para quem trabalha com muito produto, tem ERP, tem esse tipo de software, você tem que ter uma padronização. Nem que seja uma tabela lá atrás, entendeu? Que padroniza as coisas para você onde para. E por aí vai. Então, vamos lá. Compreender relacionamentos e comportamentos. Cara, isso é uma das coisas mais importantes que o cientista de dados tem que fazer. Eu, lá atrás, comecei estudando Python, comecei estudando R, comecei estudando um monte de coisa. E aí eu sentei um dia com um cara chamado Ricardo Capra. E aí o cara falou, ih, velho, é massa fazer isso. Mas e aí? Para que vai servir isso tudo? Eu falei, cara, sabe que você tem razão? E aí eu comecei a ler sabedoria das multidões, comportamento de massa, teorias de como se comportam as pessoas, Skinner, Friedrich Skinner, psicologia. Porque tudo isso vai se converter em algoritmo depois. As pessoas reagem, elas têm ações e reações. Então, isso é muito importante que a gente comece a ler e entender como o ser humano atua e como as multidões atuam. Criar modelos de relacionamento, utilizar esses modelos para peticões, ajudar a tomar decisões, data driving. Isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia. Cara, como é importante você ser guiado por dados? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho fé em Deus e para o resto eu tenho que ter dados. Então, assim, é muito importante. Entregar valor e mostrar resultado. Isso é óbvio, qualquer pessoa precisa fazer isso. Então, afinal, quem é o cientista de dados? Qual é o perfil desse cara? Ele precisa se comunicar, ele tem que ter, saber gerir dados estruturados e não estruturados, querer sempre descobrir o porquê das coisas, olha o porquê aí de novo. Saber desenhar e experimentar. Não ter medo de errar. Cara, errar faz parte do processo. Essa nossa cultura de cultuar ou não ao erro é muito errada. A gente tem que errar para a gente conseguir melhorar. Criar modelos estatísticos, gostar de matemática, estar disposto sempre a aprender. Isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo na carreira de um cientista de dados. Constantemente aprender. Porque hoje você está lidando com um negócio, por exemplo, eventos, como eu. Amanhã você pode estar lidando com, sei lá, um RP complexo, como um sapo da vida. Então, e conseguir ouvir as pessoas. Cara, ouvir as pessoas. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente fala, eu escutei você, mas você não me ouviu. Então, a gente tem que ter essa empatia de escutar, de tentar entender, de fazer com que as pessoas se abram, numa engenharia social, às vezes até, para você conseguir capturar dados, informações importantes ali dentro. Então, vamos lá. E que habilidades esse cara tem que ter? Saber programar, com certeza te ajuda, né? Python, R, SQL, todo mundo sabe que é, digamos assim, basicamente o trabalho de um cientista de dados. Demonstrar graficamente suas análises. Não adianta nada você falar, olha, eu sei que é 20% do número de pessoas aí que vão largar a gente. Mas me prova, me mostra, por quê? Então, assim, você tem que saber mostrar isso. Conseguir buscar dados. Cara, muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir dados. Então, hoje, graças a Deus, o Brasil tem uma boa quantidade de dados abertos. Então, dá para você cruzar muita coisa, muita coisa mesmo. Focar na solução. Muita gente foca no problema, então, assim, você tem que saber fazer esse meio termo, esse meio campo. E conhecer um pouco de estatística. Eu fiquei paralisado quando eu pensei, cara, eu não sou matemático, eu não sou estatístico. Falei, não, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Então, assim, não tenham esse medo. A estatística que um cientista de dados usa, ela é, em alguns momentos, profunda, porém, a maioria, 90%, vamos colocar aí, não chega a essa profundidade toda. Então, uma pessoa que tem a boa vontade de ler um livro e estudar, vai conseguir chegar lá. Então, agora, vamos pensar no seguinte. Quando você fala disso tudo, você tem essa expectativa, que o cara é um super-homem. Pô, preciso saber aquilo tudo, preciso saber de matemática, estatística, R, Python, todas essas coisas. Acaba que eu sou um super-homem. Não, a realidade está mais para um Batman. É, isso é bem verdade. Não que eu goste do Batman, tá, gente? Mas é porque é o que chegou mais perto, assim, da minha análise. Porque todo mundo sabe que o Batman é o quê? É um riquinho, metido à besta, que tem lá tecnologia pra caramba e um cinto de utilidades. E esse é o segredo de um cientista de dados. O cinto de utilidade dele. Ele tem ferramenta, ele tem uma série de apoios. Aqui eu coloquei, não dá pra ler, tá? Mas a gente está aqui trabalhando com Hadoop, Spark, Ambari, SQL, Python, R, SAS. O que você quiser. Eu conheço pessoas que fazem análises preditivas maravilhosamente bem em Excel. Eu não desvalorizo em momento nenhum o Excel, por favor. Muito pelo contrário, já me salvou, assim, diversas vezes. Quando você quer tirar ali alguma coisa de dentro de uma tabela e você não está conseguindo, e você pega um Excel e fala, cara, o ProcV sempre me ajuda. Então, é assim. A vida, um dia de cada vez. E você acaba conhecendo as ferramentas que você precisa usar. Mas, aí a gente pensa, cara, de onde vêm esses dados, né? Preciso falar mais? Esses dados vêm da gente. A gente gera dados o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu sei que vocês devem estar até cansados de escutar isso. Mas, por incrível que pareça, as pessoas não se dão conta do tanto de dados que a gente gera todo dia, toda hora. O momento que a gente acorda... Na verdade, a gente não para de gerar dados nem dormindo, né? Porque o nosso celularzinho está lá dizendo onde a gente está. Dizendo a hora que a gente acordou, dizendo a hora que a gente foi dormir. Então, assim, tudo isso é interessante. Aí, quando você pensa na geração de dados, eu penso muito numa coisa que as pessoas nem olham hoje em dia. 3.1. Alguém tem ideia do que é esse número? Ninguém. Então, vamos lá. Levanta a mão para mim quem tem um notebook. Quem tem um celular. Continua com a mão. Quem tem um smartwatch. Vocês notaram a quantidade de aparelhos que vocês têm? Isso aqui é a média de aparelhos que uma pessoa, num país conectado, tem. Se eu não me engano, foi o Gartner que divulgou esse número esses dias. Eu não coloquei aqui a fonte, mas eu posso pegar depois, se alguém quiser, se alguém quiser dar uma olhada. Mas é bem interessante, porque, por exemplo, eu. Eu tenho o meu notebook. Eu tenho o meu notebook do meu trabalho. Eu tenho o meu smartphone. Eu tenho um smartwatch. Já deu quatro. Então, eu já posso pegar alguém que está com dois. Então, já estamos juntos. Então, assim, é muito interessante, porque isso acaba gerando muita coisa. Muito dado, muito dado. As pessoas não imaginam o que é um minuto da nossa existência em dados. Essa imagem, ela é o clichê do clichê das palestras. Mas eu falei assim, eu vou mostrar, porque as pessoas não têm muita visão disso. Cara, é muito dado. Quando você olha para o YouTube, olha aqui. 139 mil horas visualizadas. 2.700.000 vídeos visualizados. 300 horas de upload em um segundo, em um minuto. Esses números aqui são por minuto. Então, em um minuto, a gente tem 2.700.000 vídeos sendo vistos. Cara, o mundo não para enquanto a gente dorme. Então, assim, isso aqui é real. A minha rede social predileta está ali. Cadê? LinkedIn e Twitter. Então, você vê. Um minuto, 430.000 Twitters. Então, assim, isso gera um Big Data. Todo mundo aqui já ouviu falar de Big Data? Velocidade, volume, variedade, veracidade, valor. Então, isso aqui é interessante. Eu já vi gráfico de Big Data com 3x. Já vi com 4. Já vi com 5, que é o que eu mais gosto. Já vi com 8, que vê até viscosidade do dado. Se ele está ali compatível com o que você está fazendo no nome de análise. Então, isso é muito legal. Isso é muito interessante. Mas, dado, ele tem valor. Se você for pensar a pirâmide de valor, de importância desses dados, quanto mais dados você tem, eu costumo dizer isso, as pessoas não me entendem bem. Às vezes, até fico assim, meio grilado comigo. Falo assim, Alan, você está falando besteira. Eu falo, cara, Big Data é um problema. Porque é dado pra caramba. É muito dado. É uma quantidade absurda de dados que, quando você armazena isso, você tem problema pra armazenagem, você tem problema pra identificar suas fontes de dados. Vocês têm problema quando você tem um Big Data. Agora, as análises que você pode tirar de um Big Data, sim, são muito boas. Aí as pessoas falam, ah, entendi. Então, assim, quanto mais dados, menos valor você tem. E isso vai subindo, conforme uma cadeia lógica de transformação. Mas, então, será que no mundo de hoje, depois de tudo isso que eu falei, a gente precisa de cientista de dados? As empresas precisam? Aí você fala assim, ah, mas dá pra fazer no Excel. Dá, dá pra fazer muita coisa no Excel. Mas você consegue abrir, assim, vou fazer uma pergunta, numa boa. Alguém aqui já tentou abrir um milhão de registros no Excel? O que aconteceu? Trava, né? Então, eu vou dar um número pra vocês. Hoje, eu trabalho dentro da Caixa Econômica, num setor que, diariamente, de transações, são geradas, cupons fiscais, uma média de 3 a 5 gigas por dia de arquivo TXT, pra ser analisado. Então, assim, dá pra abrir isso no Excel? Não dá. Quando você olha pra isso, você fala assim, poxa, precisamos de cientistas de dados? Então, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que essa palestra era pra fazer Data Science na prática? Até agora, a gente só falou, falou, falou e falou. Então, pra gente parar de falar um pouquinho e praticar, eu vou dar um contexto. Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém aqui tem empresa? Alguém tem RH na empresa? Ninguém tem RH na empresa, cara? Mas vamos imaginar que meu amigo, cadê? Ali! O cara, ele tem RH na empresa. Pronto. Meu amigo Felipe tem um RH na empresa dele. O Felipe virou pra mim e falou assim, Alan, cara, eu contrato um monte de gente, mas os caras saem. O que que tá acontecendo na minha empresa? Será que eu tô pagando mal? Será que a galera não gosta? Eu falo assim, Felipe, eu sei que a sua empresa é maravilhosa, linda, bonita, cheirosa, porque você é um cara legal. Mas, será que você tá fazendo o melhor pelos seus funcionários? Como que a gente consegue pensar sobre isso? Então, o Felipe vira pra mim e fala assim, cara, eu tenho aqui uma avaliação de desempenho dos meus 15 mil funcionários. Sua empresa é grande, hein, cara? 15 mil funcionários e eu quero que você me diga o porquê que a galera tá saindo. Eu falo, olha, eu posso até achar o porquê, mas primeiro eu preciso investigar seus dados. Então, vamos lá? Bem, eu tenho aqui o que a gente chama de Júpiter. Deixa eu limpar os outputs, que aí a gente vai ter uma sequência lógica. Eu não espero, tá, gente? Vamos lá. Eu não espero que vocês entendam tudo o que está aqui. Mas eu vou tentar narrar um pouco do processo pra que a gente possa acompanhar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tô carregando umas libraries, umas libraries que são do meu cinto de utilidades, lá do Batman, que vai me ajudar. Basicamente, um cientista de dados tem que conhecer muito do Pandas. Olha que legal. Aqui eu tô carregando um arquivo que eu preparei. Ele é um arquivinho de 15 mil linhas sobre o arquivo que eu recebi do Felipe do RH dele. Arquivo carregado. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar se o arquivo que o Felipe me deu tem algum problema, tem algum valor nulo, tem alguma coisa. E como o Felipe é um cara maravilhoso e me ama, tudo está no mundo perfeito. Isso não acontece sempre, tá? Só pra avisar. Assim, unicórnios não aparecem na nossa vida todo dia. Então, quando você encontra um dataset que não tem nenhum problema, que não tem nada pra você transformar, olha, cara, fique feliz, porque você é uma pessoa de sorte. Então, vamos lá. Agora eu preciso saber mais ou menos o que tem nesse dataset. Então, aqui eu pedi um heads dele que ele vai me dar mais ou menos os dados ali, 10 linhasinhas, 5 linhasinhas, pra eu pelo menos entender. Então, eu já entendi que eu tenho o nível de satisfação, a última avaliação. Vocês estão conseguindo ler esses nomes aqui? Não? Não, né? Mais ou menos? É. Então, última avaliação, número de projetos trabalhados, horas mensais, tempo na empresa. Tudo isso foi um arquivo que o Felipe me mandou e que eu vou analisar. Interessante, que aqui no final eu tenho ainda alguns campos, né? A média salarial. O Felipe falou, não, eu não vou te dizer quantas pessoas ganham, porque eu prefiro manter a privacidade, é importante. Então, ele colocou só um nível do salário da pessoa. Então, como eu sou uma pessoa esperta e eu quero trabalhar esses dados lá na frente, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esses dados em numérico. Porque algumas vezes eu preciso fazer análises que campos string, ou seja, texto, não me permitem. Então, se eu for aqui agora no meu dataset, eu vou ver que departamentos se transformaram em números, como eu pedi. Falei assim, olha, o vendas vai ser zero, o contabilidade vai ser um, e baixo, médio e alto vai ser um, zero, um e dois. Pronto. Transformei todo mundo em numérico, agora eu estou tranquilo, posso trabalhar melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entender um pouco, colocar aquele campo de emissão, que é esse aqui, na primeira linha ali, uma transformaçãozinha rápida, ok, trouxe aqui para frente. Agora eu vou conhecer um pouco do meu dataset. O shape me dá o tamanho desse dataset. Então, eu tenho aqui 14.999, ele não mandou o registro dele, porque ele é esperto, então não são 15 mil, são 14.999, e por 10 colunas. Então, vamos lá. Sabendo disso, que tipos de campo eu estou lidando? Beleza, tenho aqui int, tenho um float, está tranquilo. Aí você fala assim, Alain, até agora aí não vi nada de nada, isso aqui eu podia pegar, abrir uma tabelinha lá do SQL Server e falar assim, está aqui os dados e tal, beleza, podia. mas é a minha opção trabalhar com Python, então cada um tem a sua ferramenta mais querida. Então, vamos fazer o seguinte, qual é a taxa de demissão dessa empresa? Qual o tempo que a galera ou seja, quantos por cento da galera sai? Então, esse é um cálculo matemáticozinho rápido, eu tenho que demissão é 1, tá gente? Então, ou seja, eu tenho aqui mais ou menos 23.8, que dá 0.238, dá 0.24, então 24%, então o turnover dele, a demissão na empresa dele é de 24%, ou seja, a cada quatro pessoas que ele está contratando, uma está saindo, então não é uma coisa legal, porque existe todo um custo, todo um envolvimento por trás dessa galera aí. Então, vamos entender os números, então, agora, baseado no campo demissão. Vamos fazer uma análise bem rápida do que significa demissão, essa variável demissão, para os outros. Ou seja, aqui, eu já começo a ver algumas coisas interessantes. De cara, eu vejo que nível de satisfação da galera que saiu, deixa eu fazer uma coisa aqui, vamos ver se dá. Ficou melhor? Tive que usar a cabeça, né? Então, vamos lá. Agora vocês conseguem ver? Então, nível de demissão, 1, eu tenho um nível de satisfação baixo. Ah, Alan, sério, quem está insatisfeito pede demissão. Ah, bacana. Então, é importante. Isso aqui, eu posso sair do achismo e ter certeza. Eu tenho certeza que pessoas dessa empresa saem da empresa dele quando estão com um nível de satisfação baixo. O que eu posso ver além disso? Olha que legal. Quem teve promoção no último ano, não saiu. Quem não teve promoção, saiu. Olha só, já é um outro insight. O nível da galera salarial, aqui é 0,65 e aqui é 0,41. Então, ou seja, eu estou dizendo que quem sai tem um emprego, tem um valor de grana mais baixo, né? Então, assim, como que eu estou vendo isso? Lembra que eu botei lá de 0, 1, 2, o valor da grana que o cara recebe? Então, está aí. Isso me comprova que quem recebe menos também tem uma tendência maior a sair. Então, mais ou menos foi o seguinte. Pessoas, agora, vamos lá. A média das pessoas que saem da empresa de horas mensais é 207, o que dá de 8 a 9 horas por dia. Até aí, tudo bem. É bem próximo. Não tem muita coisa. Então, vamos para o próximo. Eu quero descrever um pouco estatisticamente esses dados para eu ver. Então, o que é essa descrição estatística? Eu vou ver a média, vou ver ali o máximo, o mínimo, só para eu me situar. eu ainda estou me situando dentro desse dataset. Eu estou entendendo ele, tá, gente? Então, ou seja, a média ali de demissão, média de nível de satisfação. Olha que legal, o nível de satisfação médio é 0,6. Está bom, não está ruim. De 0 a 1, né? Então, o máximo é 1, tem pessoas super satisfeitas. Então, eu posso ver muita coisa legal. Até que existe uma pessoa muito doida que trabalha 300 e poucas horas. mas a média é 201. E existe alguém que trabalha apenas 96 horas nessa empresa. Então, assim, você vê que tem alguns disparates, mas que a gente ainda não consegue afirmar nada. Vamos pegar uma matriz de correlação? O que é uma matriz de correlação? Eu vou cruzar todas as colunas com todas as colunas numa tentativa de achar alguma relação entre elas. Quando eu faço isso, o que acontece? eu tenho um monte de dados, mas eu gosto de ver pelo gráfico. Vocês estão vendo o que aqui? Olha ali a minha legenda de cores, tá? Os números que têm maior relação são os que estão lá em cima. Então, se eu olhar de cara, eu já vejo que aqui eu tenho um centro de correlação. Quando eu faço isso, eu vou identificar o quê? Que, basicamente, a última avaliação está correlacionada com o número de projetos. O número de horas trabalhadas está correlacionado com o número da última avaliação dele. Ou seja, na minha cabeça já vem, será que as pessoas que trabalham mais e trabalham em mais projetos têm uma avaliação melhor? Porque é o que está me dizendo isso aqui. Ele fala assim, olha, está correlacionado que a última avaliação dele foi boa e com o número de horas e com o número de projetos que ele trabalha. Ao mesmo tempo que a demissão está inversamente proporcional ali, em cima, menos 0,37, para o nível de satisfação. Então, os dados estão começando a me mostrar algumas coisas. Isso aqui já me ajuda lá na frente a falar assim, olha, quais variáveis são importantes para eu estudar? Então, de cara, eu já posso olhar e falar, olha, última avaliação, demissão, número de projeto, nível de satisfação são coisas importantes. Então, vamos continuar, a gente ainda tem bastante coisa. aqui tem exatamente o que eu expliquei para vocês. Vamos passar aqui para um abandono. Será que o departamento que a pessoa trabalha tem a ver com o abandono do emprego, com a demissão? Eu falo assim, olha, quem pedir demissão é em vermelho, tá? Então, vamos lá. Setor 0, eu lembro que é o vendas, que eu configurei lá em cima. Então, poxa, olha que interessante, quem está trabalhando em vendas, tem um nível maior de demissão, proporcionalmente, talvez se descreva diferente. Aqui me mostra que alguns setores têm um pouco de demissão, mas não me mostrou nada muito útil. Mas agora eu vou fazer o seguinte, vamos ver a média de departamento por salário. Opa! Deixa eu... clicar aqui fora. Pronto. Olha só que interessante, o setor de vendas, que era o zero, que eu queria dar uma analisada, olha como é que é a pirâmide dele. Só esse pedacinho aqui ganha bem. Então, você começa a entender que... Falta 15 minutos, gente, eu tenho que dar uma acelerada, tá? Então, vamos lá. Aqui eu mostro para vocês que eu tenho uma grande base, uma pessoa ganhando mal, outra ganhando mais ou menos, e pouca gente ganha bem. Então, a perspectiva dessa pessoa de crescer é muito pouco, então isso pode levar ela a sair da empresa. Vamos ver aqui média salarial por demissão. Então, média salarial baixa tem um número legal de demissão, média, já tem outro, mas quem ganha bem não sai da empresa. Ninguém é doido, mas... Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu vou fazer uma versão da promoção por abandono, então eu posso mostrar que quem teve promoção no ano passado não sai da empresa também. Olha que legal. E quem não teve, uma boa parte saiu. Vamos continuar. Tempo de empresa por demissão. Olha só que massa. O cara que está com dois anos de empresa sai muito pouco. A partir do terceiro, quarto, quinto e sexto ano, ele entra numa zona de conforto, talvez, e é onde ele pode pedir demissão. E aí você olha, sétimo, oitavo e décimo ano, ele não sai. Então, isso aqui é uma análise muito legal. Quando você começa a ver esse tipo de coisa, você fala assim, poxa, será que a frequência disso se comprova? Então eu fiz um gráfico de frequência aqui embaixo. Um histograma dele e fala assim, olha, se comprova. A frequência de demissão é muito pequena com dois anos, com três é enorme, com quatro diminui um pouquinho, com cinco diminui e com seis diminui. Ou seja, eu estou demonstrando graficamente que quanto mais tempo a pessoa tem na empresa, menor é a possibilidade dele pedir demissão. Então vamos lá. Será que o número de projetos que a pessoa tem colabora com a demissão? A pessoa trabalha em dois, basicamente ele sai da empresa. A pessoa que trabalha em três não sai da empresa. A pessoa que trabalha em quatro começa a querer sair. A pessoa que trabalha em cinco, seis e sete. Ou seja, quem trabalha em sete projetos, até eu sairia dessa empresa. Mas tudo bem. Então assim, o que a gente pode crer com isso aqui? se o gerente virar para mim e falar assim, cara, qual o número legal de projetos que um funcionário tem que ter dentro da nossa empresa? Três. Isso é óbvio, né? Então, agora é óbvio, né? Então vamos lá. Isso aqui é uma bimodal que eu criei para demonstrar que pessoas que fizeram uma avaliação tiveram uma avaliação muito ruim ou que tiveram uma avaliação muito boa são as pessoas que estão saindo da empresa. Então assim, o vermelho é o que sai e o azulzinho é quem fica. Aí a pergunta que fica, estou criando uma empresa medíocre? As pessoas medianas estão ficando? Não sei. Então vamos pensar em horas mensais trabalhadas. Será que tem a ver? Ih, passei. horas trabalhadas mensais. Então, ou seja, quem trabalha muito pouco tende a sair e quem trabalha muito tende a sair. Então são duas análises bem bacanas. Então eu posso dizer que pessoas que trabalham entre 180 a 90 horas estão na empresa são as que continuam. Que é o ideal. Então, nível de satisfação por demissão. Então eu já tenho aqui meu nível de satisfação por demissão. Também é uma coisa interessante a ser avaliado. Então, o que isso aqui me diz? Isso aqui me diz que pessoas que têm daqui para cá na avaliação, na última avaliação, são as pessoas que tendem a ficar. Ah, legal. Agora, a gente vai começar a entrar em uma parte interessante. Começar a correlacionar. Olha só. quem trabalha em projetos em dois projetos tende a sair. Poucas pessoas que é esse pedaço aqui de quem trabalha em três tende a sair. Agora, quem trabalha em quatro basicamente tem uma boa parte que sai. Cinco também. Seis. Olha só o nível de pessoas que saem. Então isso aqui colabora com a minha teoria de que quanto mais projetos a pessoa está, mais propensa a sair da empresa. Aí eu falo para você, poxa, mas o número de projetos é a última avaliação. Tem a ver uma coisa com a outra? A última avaliação baixa da pessoa com o número de projetos, avaliação. A mesma coisa se descreveu. Vocês perceberam? Então, ou seja, tem uma relação entre o número de projetos e a última avaliação conforme eu tinha achado lá em cima. Então, aquele meu quadro, aquele meu heatmap de calor me mostrou essa relação já. Só que aqui eu dei uma estudada melhor. Então, eu posso dizer que a última avaliação e o número de projetos que a pessoa trabalha influencia diretamente. São duas variáveis interligadas. Ótimo. Agora, vamos fazer uma avaliação de nível de satisfação por última avaliação que ele teve. Então, aqui a tendência de pessoas que saíram, estão aqui, estão aqui e estão aqui. Olha que legal. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis da gente categorizar, tá, gente? Isso aqui chama-se o início de uma clusterização. Ou seja, eu estou vendo que existem três grandes grupos de pessoas que saem da minha empresa. Então, assim, massa. Consegui achar alguma coisa útil. Vamos lá? Fiz aqui, só para a gente entender um pouquinho melhor, aquela visão, eu melhorei ele um pouco, tá? fazendo o quê? Eu criei uma clusterização, CNIS, fazendo o quê? Três grupos. Ah, eu posso deixar ele criar quantos grupos eu quiser. Posso. Mas eu peguei aqui e falei, vamos limitar em três? Porque eu já sei que são três. Está aqui, ó. Número de clusters que eu quero, três. Então, ele foi lá e me demonstrou. E falou, caramba, olha que interessante. Vamos identificar quem são esses caras? O azul, eu escrevi aqui em cima. São pessoas que trabalham muito e estão provavelmente desmotivadas. Ó, nível de satisfação baixíssimo. E aqui, se eu não me engano, é a última avaliação que ele teve. O outro grupo, vermelho, é quem trabalha, pessoas que não trabalham direito e que estão desmotivadas. Então, eles você pode mandar embora a qualquer momento, né? Essa galera aqui. E tem mais um grupo que é essa galera aqui que trabalham bem, estão super motivados. Isso aqui provavelmente seja a galera que o pessoal tira da empresa do Felipe. Então, é essa galera aqui. A galera que está super satisfeita e tem uma avaliação muito boa. Então, isso aqui é um mosca branca que vai lá, alguém vai lá e fala, ah, não, eu quero esse cara aqui. Então, esses três grupos saem da empresa. Então, agora a coisa ficou muito boa, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente já está terminando. Eu vou criar uma árvore de decisão para me mostrar basicamente quais variáveis eu devo usar no meu modelo de predição. Ah, agora a coisa começou a ficar legal, estou começando a usar o machine learning aqui. Olha aquela questão que eu tinha falado lá atrás. As três variáveis mais importantes são nível de satisfação, tempo na empresa e a última avaliação do cara. Então, isso comprova a minha teoria de que essas três variáveis são as mais importantes, então eu tenho que estudar elas muito melhor. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou descrever aqui as três variáveis e vou montar um modelinho estatístico para ser um coeficiente da relação entre elas. O que é isso? Eu vou falar assim, olha, esquece o resto, pega essas três variáveis e vê para mim qual é a correlação delas. E eu criei uma variável independente que é para tentar colocar um pouquinho de ordem dentro dessa dessa zona que é essa correlação. E lá na frente eu vou mostrar porque eu usei essa variável. Fazendo isso, eu vou ver aqui o nível de satisfação tem um coeficiente de menos 3.7, avaliação 0.2, tempo de empresa 0.17 e a minha variável é uma constante 0.18. Aí eu falo assim, ela não entende nada, patavinas do que você está mostrando. Isso aqui é o seguinte, é a demonstração clara de que existe uma relação entre esses três fatores e que a relação deles descrita em números são esses números. Para que serve isso? O RH da empresa do Felipe vai ficar muito feliz quando vê isso aqui. Eu criei um algoritmo muito simples que multiplica o coeficiente que eu vou dar para ele pelo nível de satisfação a última avaliação e o tempo de empresa. E eu vou falar assim, olha, esse cara que você está aqui falando tem X% de possibilidade de sair da sua empresa. Então, eu vou pegar e vou simular uma pessoa com 0.7 de satisfação massa, 0.8 de última avaliação e tem 3 anos de empresa. O que vai acontecer? Esse cara tem 0.14, ou seja, tem 14% de chance de sair da empresa. aí você fala assim, cara, isso aqui na mão do RH eu faço uma conta no Excel agora, dá para fazer no Excel, eu pego aqui e falo assim, olha, eu vou falar com fulano porque fulano está quase saindo da empresa. Tem um nível aqui de 80%, 20%, então dá para você ficar brincando. Esse algoritmo aqui é nada mais que a descrição dos dados que o Felipe me passou e falando, olha, para um cara sair da sua empresa, o nível de satisfação dele tem que estar nesse nível, a avaliação dele do ano passado foi tanto e aqui está um algoritmo para você brincar à vontade, para você saber quem são as pessoas que você tem que pegar o seu RH e levar para um hotel fazenda e falar, cara, eu amo vocês, não saiam da empresa. Então assim, o que a gente concluiu com isso? Bipregados que estão saindo da empresa trabalham menos de 150 horas, estão carregando super... Eu vou ter que abrir para perguntas, galera, porque o pessoal está pedindo, mas para vocês verem a gente chegou no final. Ufa! Aquelas conclusões só que a gente teve para... que a gente percorreu. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena avaliação e eu vou pedir para vocês o seguinte. Meu amigo ali, enquanto está passando o microfone, caso alguém queira fazer uma pergunta, eu vou abrir aqui para vocês rapidinho uma tela que enquanto isso, quem for fazer pergunta, os cursos que a gente vai sortear são de análise preditiva, desenvolvimento de chatbots, Big Data Analytics, Deep Learning e o design e implementação de Data Warehouse. Como que a gente faz isso? Rapidinho, quem quiser participar agora, pega o celular, entra nessa URL e se cadastra. Rapidinho, eu vou sortear aqui para vocês na hora. Então, vamos lá. Quem quer perguntar? Enquanto isso, galera, vai se cadastrando aí. Boa tarde aí para todo mundo e para o palestrante. Dá para perceber que na prática o Data Science é um trabalho muito extenso. Ele abrange vários níveis de conhecimento. Como está na crista da onda do hype, o Data Science, eu queria saber que o salário do Data Science é muito alto também por causa dessa complexidade. Isso é por causa da... É raro ter uma pessoa capacitada para esse trabalho e esse vai ser o salário dele. Vamos lá. Salário é uma coisa muito variável. Então, vamos pensar o seguinte, o salário é diretamente proporcional ao resultado que a pessoa dá. Acho que todo mundo concorda com isso. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tivesse numa empresa como, sei lá, qualquer, XPTO e entregasse um algoritmo desse para o RH da empresa e eu melhorar em 50, vamos botar nem 50, 20% a retenção e falar assim, cara, reduzir treinamento, reduzir contratação, reduzir um monte de coisa. Isso se transforma em quê? Em retorno para a empresa. Então, o meu valor de cientista de dados para uma empresa é diretamente proporcional ao resultado que eu dou. As empresas valorizam isso lá fora, valorizam isso aqui dentro. Mas é óbvio que existem níveis de união, sênior e por aí vai. Eu acho que salário é uma questão das piores variáveis que a gente vai ver. Eu acho que salário se descreve na correlação entre o resultado que você pode dar. Mas, cientistas de dados costumam ganhar bem. Alguém mais? Boa tarde. Me chamo Luiz, sou estudante de possibilitação em ciência de dados no IESB. E como você disse que utilizou Python, eu gostaria de saber qual foi o maior volume de dados que você já trabalhou com o Python, quais as dificuldades e se você utilizou outras ferramentas para trabalhar. Porque, como a gente sabe, às vezes trabalhar só na linha de comando é trabalhoso e demanda muito tempo. Tem outras ferramentas point and click que facilitam bastante o trabalho do cientista de dados. Então, o que acontece? Como eu te falei, no meu trabalho hoje a gente gera uma quantidade de dados absurda, de 3 a 5 gigas por dia em um deles. para te falar com sinceridade eu nunca nem pensei na quantidade maior de dados que eu trabalhei. Mas eu te digo o seguinte, por exemplo, tem Hadoop que a gente está trabalhando que tem, sei lá, 200, 300, 400 gigas de informação textual. Então, é bastante coisa. Não chega para mim, vamos dizer assim, a dificuldade porque já está em uma arquitetura. Então, eu consigo consumir isso de um data lake. Então, essas fontes de dados que são extremamente importantes. Quem se preocupa muito com isso é o engenheiro de dados. É um cara que monta toda a arquitetura para o cientista de dados trabalhar. Ele se preocupa muito com essa infraestrutura, se preocupa muito com a quantidade. Eu hoje me preocupo mais em fazer as análises. Mas eu acho que eu poderia dizer que pelo menos 10 gigas assim eu tenho certeza que eu já trabalhei. E 10 gigas de dado textual é bastante coisa. Posso pelo menos sortear? Então, vamos lá. Já encerrou, galera. Muito obrigado, galera. Demais. Eu achei que não ia dar ninguém na minha palestra. Valeu. Obrigado. Obrigado.